Acordamos cedo hoje, estamos aqui ainda em Santa Ana, aqui em El Salvador, e o nosso Couchsurfing Host, o Neto, acabou de nos deixar aqui, ele foi trabalhar, foi no carro dele, acabou de nos dar uma carona e nos deixar aqui nesse lugar, porque aqui onde estamos agora, é um lugar onde vendem passagens de ônibus, e é justamente nesse lugar que a gente parou para comprar uma passagem, para a gente ir para um lugar que creio ser o mais interessante aqui de Santa Ana, que é o Vulcão Santa Ana, o Vulcão Santa Ana é bonito, a gente já subiu vulcões, vocês já viram alguns vulcões que nós tivemos a experiência de subir, de aproveitar, de descer em cima de uma tábua nessa jornada, só que esse vai ser o primeiro vulcão que nós vamos subir aqui na América Central, que tem um lago em cima, um lago bonito, um lago verde, nos disseram que é uma caminhadinha longa, vamos ver quanto tempo dura, creio que vai ser tranquilo, disseram que apesar de ser longa a caminhada, não tem tanto morro, não tem tanto esforço de escalada, então creio que vai ser tranquilo. A maioria da galera que vem para cá desce do ônibus num lugar que chama Serro Verde, se você descer nesse lugar, você tem que caminhar mais, então o nosso Couchsurfing Host, o Neto, nos disse para descermos em um lugar que se chama Tibet, que lá nós vamos caminhar menos até chegar ao vulcão, e é isso que a gente vai fazer, compramos a passagem aqui nesse terminal, que nos custou 80 centavos de dólar, e agora a gente tem que aguardar o ônibus chegar, para a gente ir até o vulcãozinho, falo com vocês, já já. Aí galerinha, já estamos dentro do busão, pouca gente, como vocês podem ver, 80 centavos de dólar custou a passagem, e agora leva cerca de duas horas para chegar até o lugar que a gente tem que descer, para começar a caminhada até o vulcão, então é isso aí, daqui a duas horas, hablamos novamente. Depois de uma hora e meia, mais ou menos, né, quase chegando, faltam uns oito quilômetros para chegar, o ônibus estragou, o cara está lá fora arrumando, tentando arrumar o motorista. Disseram que isso é muito comum acontecer com esse tipo de ônibus aqui que a gente pega, e é, realmente, digamos a zero. Vamos ver quanto tempo leva, quanto tempo a gente vai ter que ficar aqui ainda. O ônibus já nos deixou aqui, e agora a gente tem que subir um caminho até lá em cima, e ver o que vai dar. Lá a gente pega um guia e sobe o vulcão. Aí, galera, a gente já está chegando no lugar aqui, que é o ponto de encontro, e a gente tem que esperar até às 11 horas, porque, geralmente, sobe-se em grupo para o vulcão. Então, a gente vai aguardar ali, ver se vai chegar mais gente, e às 11 horas a gente inicia a nossa subida. Acabamos de entrar na área aqui da reserva, onde a gente vai esperar dar o horário para a gente poder subir. Então, aqui é uma área bonitinha, a gente pagou 1,25, 1 dólar e 25 centavos cada um, para poder entrar aqui. E é isso, agora vamos enrolar. Agora são 9 e meia, a gente tem um tempo ainda, mais de uma hora para ficar aqui. Vamos procurar um banheiro. Você viu o banheiro? Eu quero cagar! Aí, galerinha, tem um outro vulcão aqui. Não sei o nome dele, mas é bonitinho. Parece um pouco o vulcão Serro Negro, que a gente desceu sentado em uma prancha. Não é o vulcão que a gente vai subir, que a gente vai subir. Eu acho que está para o outro lado aqui, se eu não me engano. Está ali para trás, olha. Mas, enfim, bonito aqui, legal. Bonito esse vulcão também. O que é o cráter que tem 3 mil metros de circunferência por 300 metros de profundidade. No fundo o que tem é a laguna color verde esmeralda azufrada. Já quando estamos a 100 metros de chegar ao cráter, você vai começar a sentir o olor aqui. Aham. E a laguna sempre está com a tonalidade esmeralda. Sempre. Todo o ano está assim. Sim, todo o tempo. Não se cambia. Aí, galerinha, estava nos dizendo que esse vulcão que a gente vai subir hoje é o vulcão mais alto aqui de El Salvador. E o nosso guia estava dizendo que em 2005 foi quando aconteceu a última erupção desse vulcão que a gente vai escalar. Que a gente vai subir. Por causa dessa erupção, as famílias tiveram que ser movidas daqui. Então eles foram para Santana, que é a cidade que a gente está se hospedando. E lá eles ganharam uma comunidade, uma aldeia, um vilarejo, um povoado que leva o nome do vulcão. Que eu já me esqueci. Mas que está aparecendo aqui, olha. Ah, e não teve vítimas fatais na última erupção. 40 famílias viviam aqui. E vão chegar a aproximadamente 2.300 metros. Pedi-lhes de favor, acatar as indicações da guia que lhes acompanha. Também dos senhores agentes de PoliTour que lhe vão acompanhar. Para que a cidade de IFE seja muito mais placenta. Que a gente paga para poder adentrar mesmo no PEC, na reserva do vulcão. Então os nacionais, pessoas que moram aqui, que são daqui pagam 3 dólares. E nós, estrangeiros, pagamos 6 dólares. E aqui começa de verdade, galera. Depois de ter pagado o valor de 6 dólares, cada um estrangeiro, morador local paga 3. A gente agora caminha. E são normas do lugar que a gente tem que vir com um guia. Então você não pode subir aqui sem guia. Então sempre tem que ter um guia junto com o grupo ou se você vier sozinho. Você tem que ter um guia e também um oficial da polícia. Que sempre tem que acompanhar. Se você vier sozinho, vai ter que ter um oficial te acompanhando. Se vier 10 pessoas, vai ter um oficial. Se vier 300 pessoas, vai ter um oficial. Então, são normas do lugar. Muito bom. Esta é uma das partes mais difíceis do simbolismo. Ah, que bom de escutar que é. É uma entrada, como em 5 minutos nós fazemos. Mas depois dessa entrada, é tudo em forma de simbolismo. Ah, bom. Música Chegamos no objetivo principal. Lá em cima é a cratera. Vamos ver o que nos aguarda. Estamos aí, ó. Firmes de força. Não desanimamos. Mais um vulcão para a conta. Não, galerinha, não. É o Belmax. É o chiclete. Sou eu, o Mike Moraes. Estamos aqui na cratera. Olha lá. Aquilo que a gente queria ver. Olha que interessante, cara. Conseguem ver? Olha aí, galera. A cratera e o lago. E o leite. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a gente tem duas opções Ou a gente fica aqui E espera um ônibus passar O ônibus passa as 4 horas da tarde E vai pro centro de Santana Olha só Tem ninguém aqui Ou a gente tenta a sorte E pede carona A gente vai tentar pedir carona Se ninguém parar A gente pega um ônibus A gente ainda tem uma hora e meia Mais ou menos Até as 4 da tarde Então é isso Se você gostou do vídeo Dá like Compartilha com seus amigos Dá o joinha Que é muito importante Isso me ajuda A mandar os meus vídeos Quem sabe um dia Para os destaques Aqui do Youtube E com isso Crescer o canal Isso vai me motivar muito Muito, muito Então deixa o seu like Por favor Compartilha com seus amigos De novo Se você já compartilhou uma vez Compartilha de novo Com outros amigos E se inscreve no canal Beleza? Falo com vocês depois De algum outro lugar Os bons ventos Continuem nos guiando sempre Valeu Fui Tchau Obrigado.